Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, se inscreva, dê seu like, aperta o sininho das notificações e também seus comentários abaixo, tá certo? Bom galera, infelizmente morre, ele morreu nesse momento, no auge da sua carreira, triste notícia que acaba de nos chegar agora, tá certo? O querido, infelizmente, perdeu a vida cedo demais após algo muito grave, ter acontecido, isto é porque um famoso acabou se envolvendo em um acidente que foi fatal, ele estava dirigindo seu carro quando tudo aconteceu após este triste ocorrido. O querido ficou internado em estado grave na UTI, mas infelizmente acabou não resistindo aos ferimentos e morreu com seus 36 anos de idade, né? Infelizmente, acaba de falecer Ivo Vilela, um famoso influencer digital e também era um grande talentoso maquiador, caso aconteceu em Curitiba, Paraná. Triste notícia, galera, que acaba de nos chegar agora, infelizmente, grande, famoso, né? No mundo da maquiagem, no mundo dos famosos, né? Inclusive, ele também tinha bastante trabalho, né? De maquiar os famosos atores, infelizmente, ele veio a falecer aos 36 anos de idade, o nosso querido Ivo Vilela. Triste notícia, que acaba de nos chegar agora, tá certo, galera? Todos os créditos ao canal Luto News, tá bom? Todos os créditos, vou deixar abaixo, tá certo? O link do canal Luto News, também para vocês acompanhar as fotos, tá certo? Desse grande artista e também o canal Luto News, que é um canal maravilhoso. Luto News, infelizmente, ele não resistiu e veio a falecer depois, né? Que ele se envolveu em um acidente que foi fatal, ele estava dirigindo seu carro quando tudo aconteceu e ele, infelizmente, não resistiu e veio a falecer. Triste notícia, galera, que acaba de nos chegar agora, tá bom? Todos os créditos ao canal Luto News, tá bom? Que Deus abençoe grandemente, tá certo? Ao site Luto News e também o seu canal maravilhoso, o canal Luto News, tá bom? Galera, se inscreva, dê seu like, aperta o sininho das notificações, que é importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo, sempre junto e misturado aqui, trazendo as melhores informações e informações com fontes seguras, tá certo? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, né? Dê essa força, dê esse apoio no nosso canal Adriano Araújo, tá certo? E depois voltaremos com mais notícias aqui no nosso canal com muito amor e carinho, tá certo? Peço gentilmente que você fortaleça o nosso canal compartilhando, deixando o like, deixando seus comentários abaixo e deixando mensagem de pêsame para os familiares e fãs desse grande artista, né? Que é um maquiador bastante talentoso.